E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e hoje vamos falar novamente sobre quadrinhos. Mas não é sobre uma única edição, uma revista ou algo específico assim, eu quero fazer um comparativo entre tipos de quadrinhos. Eu quero fazer um paralelo entre quadrinhos ocidentais e os mangás, os quadrinhos japoneses. Mas eu não quero avaliar qual tipo é melhor ou pior, eu quero apontar as diferenças desses dois nichos de quadrinhos, entender a motivação por trás dessas escolhas diferentes e sacar como que isso impacta na nossa leitura, como quem gosta tanto de quadrinhos quanto de mangá. E tem uma pilha de referências que eu vou citar aqui nesse vídeo, falando sobre vários artistas maneiros, várias obras bacanas que a gente curta, tem Dragon Ball Z, Akira, um monte de coisa. Então não vai ser um papo monótono, chato, super técnico não, vai ser super maneiro, divertido, pode ficar aí que eu garanto. Então, vamos lá, vamos começar o nosso paralelo entre mangás e quadrinhos ocidentais. Vou usar o termo HQ, ou histórias em quadrinhos, para quadrinhos ocidentais aqui no vídeo, tá? Eu sei que quadrinho vale tanto para um quanto para o outro, mas é para ficar mais rápida a nossa comunicação. Então beleza, vamos começar. A primeira diferença que eu queria apontar aqui é o tipo de equipe criativa por trás de um mangá ou uma história em quadrinho ocidental. Gente, quando começa a pesquisar sobre quadrinhos e mangás, começa a curtir esse e-mail, a gente chega nesse ponto de perceber que existe uma diferença na estrutura ali das equipes que criam as histórias. E acaba sendo uma diferença bem marcante no resultado do produto final, então vamos falar sobre isso. Os mangás costumam ter um único criador ou um pequeno time de criadores exclusivo de uma determinada obra. O Akira, por exemplo, que é um dos melhores mangás do mundo, é toda escrita e desenhada pelo Katsuhiro Otomo. Cara, é um monstro. Já os quadrinhos ocidentais são geralmente feitos por uma equipe de artistas por trás de uma obra, com cada artista exercendo uma diferente ocupação dentro do processo criativo. Por exemplo, Grandes Astros Superman, que na minha opinião é simplesmente a melhor história do Superman de todos os tempos. Tem na sua equipe o Grant Morrison no roteiro, o Frank Quietly nas ilustrações e o Jamie Grant na arte final e cores. Ou seja, diversos artistas responsáveis de diferentes formas por uma mesma obra. Outra diferença é que as equipes criativas por trás de quadrinhos ocidentais variam de tempos em tempos. Até porque alguns personagens são escritos há mais de, sei lá, 50 anos. Por exemplo, essa minha revista dos X-Men velha pra caramba, isso aqui é de maio de 89, é mais velho que eu mesmo até. Ela foi desenhada pelo John Romita Jr. na edição 7, mas na edição 72, da mesma linha de histórias, é desenhada pelo Jim Lee, que é outro cara. Ou seja, artistas diferentes desenhando os mesmos personagens na mesma linha de revistas. Mas é claro que isso não é uma regra e existem exceções pra todos os casos, tanto nas HQs quanto nos mangás. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas é desenhado e escrito pelo Frank Miller, num processo criativo parecido com Akira, que é um mangá. Mas independente dessas exceções e regras, as formas mais comuns de se produzir HQ e mangá são descritas nessas diferenças que eu apontei aqui. Agora vamos refletir sobre essa diferença. A vantagem e a desvantagem que a gente tem nessa variação de equipes criativas se dá no tipo de história que o leitor encontra. Quando o mangá caiu o único autor envolvido com uma obra e ele sabe trabalhar com aquele personagem, ele entende bem aquele roteiro, é tipo, nossa, hum, a melhor coisa do mundo, cara. Você pode ficar tranquilo que a série tem grandes chances de ser completamente boa. O cara vai manter uma continuidade na qualidade dos roteiros dele. Mas por outro lado, as comics americanas, quando dão espaço pra equipes criativas diferentes, dão oportunidade pro leitor encontrar diferentes pontos de vista sobre o mesmo herói que ele gosta. E de formas igualmente interessantes. Vamos usar o Batman do Frank Miller como exemplo novamente. Ele é um Batman super forte, agressivo, experiente. E ele é até meio amargurado por tudo que ele já enfrentou, pelas decepções que ele já teve. Enfim, ele criou toda uma construção de um Batman super experiente. Que é uma construção de personagem bem diferente de Xamã. Que é uma revista escrita pelo Dennis O'Neill que traz um Batman super iniciante, mais inexperiente, assim, e super investigativo. E que tem conflitos em escala um pouco menores. Por exemplo, ele tem um problema de descer de um prédio gigantesco sem se esborrachar no chão e se quebrar inteiro. E aí ele constrói uma história que valoriza essas pequenas soluções que o Batman tem que arranjar. Por exemplo, ele vai descer por um cabo de aço e tem que enrolar a capa na própria mão pra não se queimar quando tá descendo pelo cabo. É uma escala de ação menor, mas interessante, construída pelo ponto de vista do cara que fez a história. Então são histórias com teores bem diferentes pra um mesmo personagem, mas que se provam ser igualmente interessantes. Mas o lado ruim é que às vezes o artista não entende muito bem o herói para o qual ele tá escrevendo histórias e o resultado fica meio mais ou menos. E aí você acaba tendo um puta personagem como Superman sendo desperdiçado com histórias meio mais ou menos ou desenhos meio capengas, sabe? E esse é o lado ruim dessa variação de equipes. Então beleza, vamos passar para o segundo aspecto que eu quero apontar como diferença entre mangás e quadrinhos. Vamos lá. Isso é bem óbvio, assim que você bate o olho numa revista ou num mangá você entende que existe essa diferença. Que são as cores, mas existe toda uma motivação pra você ter essa disparidade e vamos refletir sobre isso agora. Quadrinhos ocidentais são geralmente coloridos e os mangás são geralmente em preto e branco. Isso aí não é novidade pra ninguém, todo mundo que lê já sabe disso, mas vamos entender o motivo dessa escolha. O mangá tem diversos motivos pra ser produzido em preto e branco. Por exemplo, o principal deles é o custo de produção, que acaba sendo menor do que se fosse colorido. Consequentemente você tem um preço menor do produto final e aí você tem um aumento de vendas porque o leitor compra mais. Outra vantagem da produção em preto e branco é a publicação mais rápida. Os mangás no seu formato original costumam ser publicados semanalmente, diferente dos quadrinhos ocidentais que são publicados de forma mensal. Então você tem que ter a prensa fazendo mangá rodo cuspindo igual água com um prazo muito apertado. O mangá é produzido de forma quatro vezes mais frequente do que HQ, é um prazo muito mais complicado de se trabalhar. E já que colorido demanda muito tempo, eles optam por produzir em preto e branco pra conseguir respeitar essa demanda de prazo bem complicada. Outro ponto dessa escolha é justamente a equipe criativa por trás do mangá, que eu citei no outro tópico aqui do vídeo. Os mangakás costumam trabalhar sozinhos ou ter pequenas equipes ali de assistentes trabalhando com eles. Então frequentemente eles não têm ou o tempo ou a habilidade necessária pra colorir a revista deles. Porque a colorir é muito diferente de desenhar, são atividades artisticamente relacionadas, mas que exigem técnicas diferentes. Por isso que em times que fazem HQ a gente tem o desenhista, o arte finalista e o colorista. Geralmente são artistas separados, porque cada um trabalha de uma forma completamente diferente. E aí tá, vamos entender essa diferença e refletir sobre ela agora. Essa diferença na minha opinião dá uma certa vantagem pras HQs ocidentais em relação ao mangá, porque a cor dá um visual muito mais impactante pra maioria das obras. É claro que a gente tem várias histórias, tanto americanas quanto japonesas, que usam muito bem o desenho em preto e branco. Mas eu ainda acho que no geral a cor ainda faz uma falta no quesito da expressão artística. A gente pode apontar algumas obras que sentem isso um pouco mais do que outras, por exemplo. O Vagabond, do Takehiko Inoue. Que inclusive tem um vídeo dedicado só sobre vagabond aqui no canal, vou deixar marcado aí em cima. Dá uma olhada que é bem bacana, é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida. Então, o vagabond é um mangá sobre o Japão feudal, então ele tem uma ambientação bem realista. De forma que ele é basicamente sobre pessoas e cenários comuns do mundo real. De uma forma que ele combina com esse traço e cor mais simples em preto e branco. Mas eu já penso de forma um pouco diferente sobre Dragon Ball Z, que é um mangá que envolve poderes, alienígenas, robôs gigantes e coisas mais espetaculosas. Tipo, a narrativa da história tem uma escala de poder maior, entende? Ela precisa de algo mais espetacular, mais chamativo. Olha só essa edição colorida que eu tenho do mangá de Dragon Ball aqui. Olha a diferença entre esse mesmo quadro na versão em preto e branco e em colorida. Como fica outra parada se você ver com cor. Porque é um quadro muito espetacular, ele tem poder, ele tem o sangue, a dinâmica do céu. Enfim, eu acho que fica melhor. Talvez seja o meu costume com HQ, mas a minha opinião é que nesse tipo de história a cor faz uma diferença. Agora vamos falar sobre outro tópico que é algo que eu acho que difere muito também entre HQs e mangás, que é a cronologia. A cronologia é a maior faca de dois gumes das HQs americanas. Ela é a história dos personagens, é o passado de tudo que já aconteceu com eles. Você tem eventos importantes que marcaram a vida de um personagem, que geraram consequência na vida deles e, por causa disso, são citados e referenciados nas narrativas desses personagens. A morte do Jason Todd, por exemplo, que foi um Robin assassinado pelo Coringa, foi um evento divisor de águas na vida do Batman. Foi um acontecimento que teve fortes consequências e volta e meia ainda é referenciado nas histórias. Então o leitor que acompanhou essa história, leu, ou pelo menos sabe que isso aconteceu, vai receber bem essas referências. Ele vai sacar o que o autor tá querendo dizer se ele referenciou aquilo. E por causa disso, ele vai compreender melhor o comportamento do Batman num contexto que envolve esse acontecimento do passado. E dessa forma, você dá uma profundidade ao personagem que toma tempo pra ser construída. E que na mão do roteirista certo dá margem pra excelentes histórias. Mas, por outro lado, o leitor que não sabe que isso aconteceu, que não leu essa história antiga, não vai entender muito bem o que o autor tá querendo dizer se ele fez uma referência àquilo. E aí ele fica meio perdido ou sem entender muito bem um contexto do Batman que aborde esse evento. Agora pensa que alguns super-heróis são escritos por mais de 50 anos e que isso resulta numa quantidade de histórias gigantesca dentro da cronologia. Até os reboots que de tempos em tempos dão uma limpada na cronologia pra facilitar a entrada de um novo leitor, não conseguem facilitar tanto assim quanto deveria ser feito. No reboot dos Novos 52, por exemplo, a revista número 1 do Batman não é o pontapé único inicial da história dele. Porque ela considera eventos de edições antes do reboot, ou seja, coisa que aconteceu antes da edição número 1. Então o leitor novo fica tipo... Isso é complexo, então vamos refletir sobre isso aí. Como eu disse, a cronologia tem uma parte boa e uma ruim. A parte positiva é a profundidade que você dá pro personagem com a cronologia. Que mostra que eles tiveram uma vida cheia de acontecimentos que desenvolveram a personalidade deles. A parte ruim é que o novo leitor tem que conhecer histórias passadas pra entender completamente o personagem que ele quer começar a ler. E isso às vezes é uma barreira pra quem quer começar a ler HQ. O cara acha que, pô, vou pegar, não vou entender nada, não vou saber o que aconteceu antes, vou ficar perdido. E é aí que eu faço o comparativo com os mangás. Porque já que os mangás são histórias fechadas, eles têm uma cronologia mais simples de você entender. Você compra uma revista número 1, tipo esse Akira que eu tenho aqui, pronto. Você tem o ponto inicial verdadeiro de uma história. E dessa forma você tá pronto pra ler tudo que o autor tem pra escrever sobre esses personagens e essa história. Caraca, é muito bom mesmo, cara. Isso aqui é uma obra-prima. A humanidade não fez nada pra merecer Akira. Nada, absolutamente nada. Por isso que eu acho que leitores mais novos tendem a migrar mais pro mangá do que HQ. Porque é mais fácil de você começar a ler. É mais simples de você começar a acompanhar uma obra. Você vai lá no jornalheiro, vê qual revista que tá número 1 ou perto disso, compra online, sei lá. E beleza, você tá pronto pra conhecer tudo ao redor de um determinado personagem. Não precisa ficar vendo meus vídeos no YouTube, ouvindo podcast, nada disso. Você comprou o número 1 e pronto. Vai lá. Mentira, tem que ver meus vídeos sim, viu? Tem que ver porque eu falo coisas legais. Então, como eu disse no início do vídeo, não é nada sobre vantagens ou desvantagens. São simplesmente diferenças num processo criativo. E eu acho que é maneiro entender essas diferenças pra gente que curte ler tanto o HQ quanto o mangá. Então, beleza. Diga o que você achou aí nos comentários. O que você pensa sobre essa diferença entre mangás e quadrinhos. O que você gosta mais de ler. Por que você gosta mais de um ou do outro. Eu confesso que atualmente eu não sei dizer qual que eu prefiro. Eu leio tanta coisa de mangá quanto de quadrinhos. Enfim, eu tô realmente bem em cima do muro nessa questão aí. Eu não sei. Mas acaba sendo uma questão de gosto mesmo. Enfim. Se você curtiu esse vídeo e quiser deixar um like, me ajuda pra caramba. É muito importante pro canal. Incentiva demais. Incentiva mais ainda se você puder mostrar esse vídeo pros seus amigos. Compartilhar com as pessoas em Facebook, no WhatsApp, sei lá, onde você quiser. Realmente incentiva pra caramba. E se inscreva no canal também se você não for inscrito. Seja muito bem-vindo. Dá uma olhada aí no canal. Falo de um monte de baboseira aqui. Falo de filme, mangá, jogo. Tem muito debate interessante por aqui. E eu garanto que vale a pena. Beleza? Então eu espero vê-los na próxima. Eu fico por aqui. Valeu. E um abraço. E um abraço.